E aí, tá gostando do Rap Total Podcast, né? Você vai gostar mais ainda do nosso novo canal, Rap Total Cortes. Já peço pra você ir aqui na descrição do vídeo, clicar no link do novo canal e ir lá se inscrever. Porque os nossos cortes agora não serão mais feitos aqui nesse canal, beleza? Vão ser direcionados lá pro outro canal. Firmeza total? Bora, bora, cumpade! Rap Total Podcast! Servo Johnny Oficial. Fala aí, o podcast com o ex-jogador do Flamengo vai ser quando? Pô, cara, se eu tiver a oportunidade de trocar uma ideia com o ex-jogador do Flamengo, vai ser uma imensa satisfação. Não pelo fato de eu ser Vascaí, né? Porque o cara passou por um clube, né, mano? Que tá entre os maiores do Brasil. Não o maior do Brasil, porque o maior é o Vasco, né? A história do Vasco, ela é muito grande, né? Mas a gente aqui vai receber muito bem qualquer atleta que tenha passado em qualquer time do Brasil ou do mundo. Só nos basta ter a oportunidade. Pode crer, servo, Johnny. Deus abençoe, mano!